Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me pediram e aqui está mais um vídeo de apresentação de um outro editor de vídeo para vocês. Desta vez eu irei apresentar o Filmora 9. Muita gente cobiçando o Filmora 9, dizendo que é o melhor editor de vídeo do mercado. Então, eu venho apresentar esse vídeo para que possamos conhecer quais são as ferramentas, se realmente ele é bom, se vale a pena comprar ou não. Então, se você tiver interesse de comprar o programa Filmora 9, segue aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link que leva direto ao site do fabricante e vocês compram com promoção e também compram com segurança, ok? Então, vamos conhecer. Será que ele é melhor do que o Movavi Switch 2020? Será que ele é melhor do que o Movavi Video Editor Plus? E será que é melhor do que o Cantasia? É o que veremos nesse vídeo, nessa apresentação. Mas antes, roda a vinheta! Então, vamos lá, pessoal, que eu estou mega ansiosa para conhecer as ferramentas. Eu acredito que mais do que vocês. Bom, vamos lá. Aqui tem mídia. Dentro de mídia tem o campo importar, importar vídeo, igual os demais editores, que você busca os vídeos em sua galeria. Aqui tem gravar da webcam, gravar a tela do PC. Hum, gravar a tela do PC. Já gostei. Já gostei porque tem alguns editores de vídeo que não veem a gravação da tela do PC. Você tem que comprar a parte. Como, por exemplo, o Movavi Video Editor Plus. As versões antigas, você tem que comprar a parte. Agora, o Movavi Video Switch 2020 já vem com gravador de tela. Por isso que é importante vocês comprarem o programa completo. Aí já vem com tudo, né, pessoal? Gravador de voz, importante também. Tem alguns editores de vídeo que não têm o gravador de voz. Principalmente editores, aqueles gratuitos, versão para teste, né? E aqui, gravação da webcam. A gravação da webcam, a webcam está desligada. Você grava o vídeo inteiro na webcam. Ou você grava, escolhe a resolução também, escolhe o microfone. Ou você faz uma gravação de tela com a webcam. Na qual fica aquele quadro aqui, pequeno. Enquanto você faz uma apresentação da tela do seu computador. De repente, você está dando uma aula. É bem importante para quem faz apresentações e dá aulas, né, pessoal? Bom, aqui, dentro de importar, você pode também baixar a mídia do Facebook, do Instagram. Gente, essas três ferramentas aqui também não são todas as editoras de vídeo que tem, tá? Para baixar mídias de redes sociais. Então, é um diferencial também no Filmora 9. Bom, vamos ver o que tem aqui. Amostra de cores, olha só. Tem o verde chroma key aqui, olha que legal. Vermelho, tem várias amostras de cores. Aqui, vídeos de exemplos. São vídeos prontos para você fazer uma intro, uma vinheta. Tá? Bem legal. Vídeos prontos. Áudio. Aqui tem 76 arquivos de áudio e também de efeitos. Efeitos, como o Bip, Buzina, Galo Cantando. Aqui tem músicas de rock, pop, antigas, sentimental, natureza, rock. Tem demais músicas. Vocês vão ver aí nas aulas as músicas, porque eu vou dar aula em breve do Filmora 9. E vocês vão conhecer o áudio desse editor. As músicas que contém dentro dele, tá? Títulos. Aqui tem 259 títulos. Bastante, hein, pessoal? Dá para fazer uma boa arte com isso aqui, ó. Dá para fazer Logan. Dá para fazer a criação da marca d'água aí para o seu canal. Então, dá para fazer uma intro, uma vinheta. Tem muita coisa legal aqui, ó. Diversos tipos de títulos, tá? Transições. Transições, vocês já sabem o que é, né? Quando vocês pegam um vídeo e querem dividir uma cena de outra, aí tem uma transição no meio. E aqui tem muitas transições. 233 transições. Então, tem muitas a sua escolha aqui, ó. Bem legal. Também vou dar aula. Em breve vou mostrar as transições para vocês, tá? Porque eu vou ensinar como cortar, porque tem muita gente que não sabe como cortar, como editar, como estirar e cor, cromaquia, etc. Então, eu vou mostrar também as transições nas aulas, tá? Não se preocupe. Isso é só uma apresentação para o vídeo não ficar muito longo. Efeitos. Aqui tem vários filtros, pessoal. Mas eu faço questão de mostrar um efeito bem legal, que também é um diferencial nesse programa. Portanto, eu vou lá em mídia, vou importar um arquivo aqui, para que vocês possam ter uma ideia do que tem de diferencial neste programa. Eu vou pegar aqui um vídeo, esse aqui, ó. Vou pegar esse vídeo, que ele está gravado com o celular em pé, ou seja, na vertical. Vou arrastar aqui, segurando o botão esquerdo do mouse, para colocá-lo na minha linha de tempo. Ele pergunta qual qualidade eu quero. Eu quero um Full HD. Pronto. Aqui está. Vídeo gravado na vertical com o celular em pé. É impossível você preencher a tela inteira. Mas você pode disfarçar. E é isso que eu vou mostrar agora. Tem um efeito aqui, ó. Um efeito bem bacana. Eu vou pegar esse efeito aqui, ó. Anéis. Vou arrastar, segurando o botão esquerdo do mouse, para a minha linha de tempo. Está aqui. Vou arrastar até o final do vídeo. Está aqui. Esse efeito anel, ele dá uma disfarçada. Mas ainda não está um disfarce daqueles, não. Vou dar dois cliques no efeito, aqui embaixo. E eu vou pegar esse comando pena de fundo e vou arrastar para o zero, tá? E aqui, eu vou melhorar um pouco a largura. Aqui a luminosidade, deixar um pouquinho mais escuro. Ok. Eu já vou disfarçar esse vídeo. Mais um diferencial, mais um ponto para o fio Mora 9, tá? Você que tem vários vídeos gravados na vertical, você vai gostar. Bom, agora vamos lá. Elementos. Elementos. Tem várias figurinhas aqui para você fazer efeitos nos seus vídeos. Carinhas. Flechinhas para você fazer capa. É possível fazer capa no editor de vídeo? É possível. Eu vou mostrar, vou ensiná-los em breve como fazer isso. Dá para fazer bastante capa. Principalmente no Fio Mora 9. Porque o Fio Mora 9, ele tem uns recursos a mais que os outros editores não têm. Tela dividida. Aqui está. Mas para que serve essa tela dividida? De repente você quer essa tela aqui, por exemplo. Você quer colocar dentro dessa tela aqui. Você quer colocar uma pessoa apresentando aqui e mais três pessoas aqui. Dentro de cada quadro desse. Pode colocar um vídeo aqui, um vídeo aqui, outro vídeo aqui. E assim vai. Você pode colocar fotos também. Eu vou ensiná-los em breve também. Essa aula é muito legal. É muito fácil de fazer isso aí. É ideal para quem quer colocar coisas no Instagram, tá pessoal? De repente você quer colocar um quadro lá no Instagram, com suas fotografias ou com uma apresentação. Aí você coloca suas fotos dentro de cada quadro e joga lá no Instagram. Inclusive você pode mudar o formato para o formato Instagram. clicando nesse computador aqui com essa engrenagem. Alterar a proporção de tela de projeto. Você clica aqui. Automaticamente vai aparecer aqui, ó. Instagram. 1.1. Aí você dá um ok. Pronto. Já vai mudar para o formato Instagram. Note que mudou aqui o tamanho das figuras, tá pessoal? Olha só. Diminuiu. Olha lá. Ficou o formato Instagram. Muito legal para quem trabalha só com Instagram, tá? Então, eu vou alterar a proporção novamente. Vou voltar ao modelo normal. 16.9. Que é tela inteira. Que é o que eu gosto de trabalhar. E aí, automaticamente, ele já volta para o padrão normal, tá? Bom, outro diferencial. Vamos ver se tem aqui outro diferencial. Eu vou clicar aqui em mídia. Arquivos de mídia. Vamos ver aí se tem chroma key, pessoal. Então, vamos pegar um vídeo qualquer aqui que eu quero experimentar. Eu quero ver se tem o chroma key. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui nessa paisagem. É só um vídeo para teste, tá pessoal? Não estou pegando nenhum vídeo de combinação, não. Tá aqui. Agora eu vou pegar uma figura de fundo infinito ou chroma key. Vocês sabem o que é chroma key, né? Chroma key é quando tem um verde. É um fundo verde, tá? Então, de repente, eu quero... Sei lá. Eu quero esse aqui, ó. Para colocar. Se inscreva no canal. Arrasto para a linha de tempo aqui de baixo. Aqui, ó. Arrastado direitinho aqui e solto. Pronto. Tá aqui. Eu vou clicar. Ele não precisa recortar porque ele já está bem feitinho aqui o quadro. Eu só vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Vamos ver se tem chroma key. Tem que ter chroma key, né? Tem que ter chroma key. Dá dois cliques aqui no chroma key. Vamos ver. Vídeo. Chroma key, ó lá. Chroma key. Tem. Tem o verdinho. Ó. Tem várias cores, pessoal. Que legal. Tem várias cores. Azul, vermelho, rosa. Então, gostei. Gostei. Tem editora que só tem o verde. Mais um ponto para o Filmora. Apesar que o Movave Video Suite 2020 também tem várias cores. Se eu não me engano, tem o rosa, cores mais fortes, né? O rosa, o azul, o royal, o verde, chroma key e o vermelho. Bom, aqui está. Aí você dá um ok, porque você já fez com que ficasse o fundo desaparecendo. Aqui, ó. Então, chroma key tem. Muito legal. Diversas cores. Gostei. Show. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver fundo infinito se tem. Mas o que é fundo infinito, Regina? Vou mostrar agora o que é fundo infinito. Se tiver, já está dentro para a compra, pessoal. Vocês podem comprar. Meu Deus do céu. Isso é muito. É uma ferramenta muito útil para muita coisa que eu vou ensinar aqui no canal. Aí já pode clicar no link na descrição desse vídeo e comprar o programa. Vamos ver se tem fundo infinito. Eu vou pegar uma imagem aqui. Bem legal para ver se tem isso aí. Se tiver, meu Deus do céu, hein? Esse aqui, ó. Esse robozinho aqui, ó. Esse robozinho eu peguei em um site que eu já falei para vocês onde encontra imagens, figuras, através de um site. Vou falar na próxima aula. Pronto. Surpresa. Vou falar na próxima aula. Aqui, ó. É um fundo infinito. Ele não é chroma key. Ele é um fundo infinito. Eu posso levá-lo até o final do vídeo. Pronto. Aqui. Eu dou dois cliques nele. Mexo na cor, no que eu quiser. Diminuo, aumento. Enfim. Então, aqui, ó. Dá a impressão que o robô está lá, né? Na imagem, né? Está passando. Sei lá. Mas ele não vai andar porque a imagem está parada. Mas a gente pode criar uma animação e fazer esse robô andar. E eu vou ensinar também nas aulas aí para vocês, tá? Se eu quiser que esse robô anda para cá, eu posso fazer isso. Olha só que legal, gente. Então, tem fundo infinito. Fundo infinito. Show de bola. Mega show. Vamos lá. Agora, vamos ver o que mais tem aqui. Importar. Eu vou pegar agora diferente. Eu vou pegar um chroma key que eu tenho que recortar. Vamos ver se o recorte dele é preciso. Outra ferramenta importante. Tem editor que não tem essa precisão no corte. E é o que eu vou ver agora. Deixa eu ver aqui. Está aqui. O que é precisão no corte? Quando o chroma key, está vendo? Aqui tem um pedaço do pano, tem uma janela. Essa janela não pode aparecer. Senão, estraga. Então, eu vou clicar no botão direito do mouse. Cortar e ampliar. Opa! Cortar e ampliar. Ah, daí sim, hein? Aí sim. Aí eu gostei. Tem. Tem o ajuste, então, muito bom, por sinal. Gostei, porque tem editor que não deixa fazer isso. Ele faz um corte automático. Eu nem quis trazer aqui para o canal, pessoal. Aí sim. Então, quer dizer que tem. Dá para fazer aí o corte e aí você só acrescenta aí o chroma key. Dá dois cliques, chroma key. E aqui, ó, já está lá. Opa! Pronto. Já está lá. Só basta você ir na cor aqui em cima e melhorar a cor, colocar mais contraste para ficar escuro. Mexer aí na sombra, no brilho, na saturação. Você que vai arrumar a imagem, né? Então, aí você vai colocar onde você quiser também, tá? Vai diminuir o tamanho se você quiser. Então, show, show, show. Mais uma coisa que é um diferencial muito grande que tem nesse programa, que eu vou mostrar agora para vocês, que eu achei fantástico, que também os outros editores de vídeo não têm. Nem o Movave não tem isso. Não achei essa ferramenta no Movave. E olha que eu dou aula do Movave, hein? Mas não achei, tá? Agora vamos mostrar uma outra coisa. Eu vou arrastar esse vídeo aqui para a linha de tempo. Vou mostrar um negócio bem bacana para vocês. Está lá o vídeo da minha linha de tempo. Suponhamos que o YouTube, às vezes, joga uma capa qualquer do nosso vídeo, como capa, né? Mas, de repente, você quer escolher a capa. E como é que você vai escolher a capa do vídeo? Tem alguns editores que não permite você fazer isso, ó. O Filmora permite. Eu quero que essa capa, que a capa do meu vídeo seja esse avião aqui, ó. Mostrando esse avião, assim, como está aqui, ó. Eu vou e tiro uma fotografia clicando nessa câmera que tem aqui, ao lado desse computador com a engrenagem. Vou clicar aqui na câmera fotográfica. Automaticamente já tirou uma foto do meu vídeo. Na parte onde eu quis tirar. Basta você apontar com o cursor, tá? Então, se, por exemplo, eu quiser a capa eu aqui, ó. Vou bater a foto de novo. Pronto. Vai sair eu de costa lá na capa. Uma capa. E eu posso salvar essa capa lá no meu computador, na minha área de serviço, no documento. Na minha área de trabalho, no documento. Onde eu quiser. Qualquer pasta que eu quiser. E depois colocar um título, um texto nela, usando um outro programinha. Que eu já mostrei também aqui no meu canal. Onde editar e fazer capas para vídeo, tá? Então, beleza. Ótimo. Dá pra tirar essa fotografia. E outra coisa bacana, pessoal. É que se você tiver com um vídeo muito longo, muito extenso. Como, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Que ele tem 10 minutos. 10 minutos, 11 minutos praticamente, né? Você pode. Caso você preencher de efeitos, transições. Colocar estabilização. Várias coisas nesse vídeo. Você pode torná-lo vídeo muito lento, muito pesado. Aí começa a travar. Tem programa que faz isso. Começa a travar, começa a dar uma lentidão. Aqui tem um comando muito legal no Filmora. Que é algo que eu aplaudi muito. Que é esse comando aqui, ó. Renderização. Então, você clica nesse comando, nesse botão. Ele vai renderizar o vídeo. Vai deixar mais suave para você trabalhar. Então, você não vai ter esse problema de lentidão, de travar. Nada disso. Cada vez que você sentir que está começando a ficar lento, travando, você renderiza o vídeo. Aí vai ficar aquela coisa maravilhosa para você trabalhar. Então, muito show isso aqui, tá? E a qualidade de reprodução, você coloca aqui, ó. 1 barra 2, 1 barra 4, 1 barra 8, cheio. Tem muitos comandos, gente. E vocês vão aprender muitos comandos aqui comigo, assistindo as aulas. Microfone. Aqui você clica. Você clicou nesse vermelho e você começa a narrar. A narrar. Só que você coloca o cursor onde você quer começar a narrar, tá? E você começa a narrar o vídeo. Você escolhe também aqui qual microfone você quer optar. Tem muitas funções na hora de exportar. Você pode exportar para o YouTube direto, para um dispositivo, para o Vimeo. Ou você pode criar vídeo e mandar direto para o seu computador. Formato? Tem vários aqui. Eu uso o MP4, tá, pessoal? Aqui você escolhe a pasta. Pode mandar para a sua área de trabalho. Salvar a pasta na área de trabalho. Aqui a qualidade. Você pode gravar também, exportar em 4K. Olha aqui, ó. 4K. Maravilha, né? Qualidade boa. Ó, ferramentas ótimas. Um programa rápido. Deixa eu ver o que mais. Com vídeos pré-criados. Com efeitos maravilhosos. Para fazer várias animações. Aqui outra coisa legal. Vou mostrar também. Olha só. Aqui permite uma, duas faixas. Você está enganado. Aqui permite mais faixas de vídeo e de áudio. Tem programa que só permite até duas, né? Ó, adicionar faixa de vídeo. Adicionar áudio. Adicionar faixa de vídeo. Várias faixas de vídeo e várias faixas de áudio. Ah, mas para que serve isso? De repente você vai fazer um trabalho de chroma key, na qual você quer colocar você quatro vezes no vídeo. Conforme eu já dei aula também do Movavi, mostrando isso aí no meu canal. Para quem não assistiu, pode assistir. Bom, é bom. É importante você ter várias faixas. Quanto mais faixas, melhor. Então, aqui, gente, tem várias faixas na linha de tempo de áudio e de vídeo. Maravilha. Bom, se você quiser comprar o programa, clica aqui no link na descrição. Eu já comprei. Eu amei. Senão, eu não teria comprado. E vou trazer aulas para vocês em breve. Se inscreva no canal e aperte o sino para assistir as aulas do Filmora 9 que vem chegando por aí. Meu, muito obrigada. Beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.